MÚSICA 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 MUN flying MÚSICA MÌ MANUNA MUM MÚSICA Então a enquete... Eu gostaria que na semana vamos começar com os resultados. Ok, mas como podemos fazer? Obrigado. Moussé Anne é uma empresa. D'accord. Moussé Anne... A sua casa, ela tinha duas mulheres. Todo mundo sabe que... Ela era muito mais importante... A sua empresa, na sua casa... A sua empresa. Ok, Infector... Mas antes... Docteur Saar, qual poste de saúde? Ok... Moussé Anne... Ela é decida... Docteur Saar... Docteur Saar... Docteur Saar... Docteur Saar... Você conhece ela? Ok, eu conheço o Dr Saar... Agora... Não deixe de tracar... Não deixe de tracar... Você me entendia? Ok... Essa enquete... Eu gostaria que você tenha uma falta... Ou tenha uma falta... Da semana... Você me dá um resultado... Ok, Infector... Não há problema... Não há problema... Dei dezembro, você pode fazer... Você vai te dar o um e-mail... Ah... E aí... Não há problema... Mas que eu vou te enviar um e-mail... Para ir à enquête... Obrigado. Obrigado, inspetor. De nada. Obrigado. Amina, qual é? É meu ex-scop. É teu ex-scop? Ele estava aqui em casa? Ele me levou para te falar sobre isso. Meu pai, meu cojete, ele tem minacê. Ele disse que quando ele deixe, ele vai te levar. Ele vai te levar. Meu pai, ele vai te dar uma vida. Ele é muito bem, ele é muito grande. Bem, eu vou te dar uma pergunta. Não se preocupe, eu vou me proteger. Você não vai lá. Ok? Ok, tudo bem? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma bacana em or ou uma bacana em diamante. Bataille, bataille. Vou te dizer, eu não vou te excitar. Pode-te que... Não, Bijo, não será um problema. Ah, sim? Vamos lá. Bijo de amor. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ok, tudo bem. Eu vim ver a minha mãe, mas não sei o que ela está ocupada hoje. Então, eu vou ver os documentos. Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Como é o Djalom? Djalom. 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 Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho todas as informações. Eu souvi que você está aqui. Eu sei lá. Eu sei lá. E sei lá. Eu sei lá. Eu vou ver o que vocês estão aqui. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. É mais é mais concreto. Então, eu posso fazer um dossiê solido. Mas a parte disso, é bem legal. Então, é tudo bem. Agora você pode seguir a linha. Sim, vamos te julgar. Eu vou tentar a carta do jogo. Olha só para dar uma luta. Porque você não tem medo. Não, ela não vai. Vai precisar de uma joia hoje. Eu gostaria muito. Essa vez, eu vou ser... Eu vou ser... Eu vou ser uma boa noite. Para fazer uma noite. Seja bom. Seja bom. Seja bom. Ok, obrigado. Tchau. Agora... Liga de Dubai. Eu vou ser feliz. Tchau. 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 Ok, deixa eu entrar. Ok, vai. Mestre do seu trabalho Você vai me suger aqui sem sombra de lia Por isso eu gostaria da maquina Mas eu gostaria que você gostaria de fazer isso E o que eu quero dizer É algo muito especial Eu gostaria de dizer muito sobre lia Que os livrosos são marcadores E daqueles que se tornam Eu quero te dizer que tu me dê a enjeção e eu o que você vai te esperar. Você tem algo muito bom para me fazer isso. Você tem uma morte de Danca e de sua absença. Da minha mãe, você está em França. Você tem uma responsabilidade que você sabe que seu pai te faz. Eu quero te dizer. Eu posso te quitar ou não. Não sei. Não sei. É meu dever para mim que eu vejo a saúde. Porque a minha vida é que eu sou a saúde. Eu não vou deixar a saúde. Eu não vou deixar a saúde. Para me assurer a saúde. Eu tenho que dizer que... Eu te digo que... Eu te amo... Eu realmente soubesse para você... Eu te amo e te amo... Eu te amo e te amo... Eu te amo e meu movimento... Tudo que eu faço é que... É só para te fazer um prazer... Fique-se de você uma merda... Rejouis que você conhece todas as pessoas que não conhecem. Não conhece como a vida. Você conhece que ninguém vê os homens ou não conhece. Você não tem o maison de sua família. Você quer ver como eu. Você quer que você conhece. Você quer me dar uma vez. Você quer me dar uma vez. É um pouco, eu vou te dizer. Não vai ser fácil. Se você é excite, eu vou te dizer. Você vai ser minha filha? Então, é isso aí. Évangue é como é truque-t-se. Sabe? Épouse-me, eu vou te dizer que mulher e a Marie-Franc. Évangue ça. A CIDADE NO BRASIL Você vai me dar uma mãe? Não é possível. Você vai me dar uma mulher. Você quer me dar uma coisa? Sim. Você vai ficar com certeza. Eu sei que você vai. Mas a fé não tem uma coisa. Não, não tem uma coisa. Não, eu vou ficar aqui. Não, não. Se deixar de deixar de se ver, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você me vai com mãe? Eu quero confiança. Mas por isso, eu vou me dar todo o tempo. Porque quando você conhece sua situação, você sabe que seu patrô é assim. Você sabe que seu pai é assim. Você sabe que seu pai é assim. Você sabe que seu pai é assim. Então, você vai me dar todo o tempo. Você pode me dar todo o tempo. Eu vou esperar que você faça um entrevista para me fazer um entrevista para me fazer um entrevista. Então, eu vou esperar. Tudo o que me importa agora é você, meu amor de Deus. Não tentei nada, não tentei nada. Você só quer dizer que eu não terei uma bagueira em or e eu vou fazer uma bagueira em diamante. Então, eu vou fazer uma bagueira em diamante. A Bíblia, a Turquia, a Alemanha ou a França... Quando você está fazendo isso... Eu vejo que estávamos emagre... Não, não é isso mesmo. Então, eu falo da minha mãe. Eu não tenho tempo. Não é problema. Eu vou te esperar. Você me confia. E me confia. Bom, isso é essencial. Não se preocupe. Eu estou muito contente. Eu estou muito contente. Você está muito contente? Você não tem nada? Você não tem nada. Você é um marido. Você já tem mais uma excepção. Você já tem muito. Eu te amo. Eu não tenho mais eu. Eu não tenho mais um. Você é de novo? Você vai olhar. Vamos lá. Vamos lá.